Meu sangue tem o sangue dos caudilhos Meu mundo foi o lombo de um cavalo Mas esse mundo novo é o dos meus filhos E sendo pai, bem sabes do que falo O homem por ser livre criou asas E fez da liberdade uma prisão Tá tudo errado pai, caiu a casa Por isso eu vim te abrir meu coração Me ajuda pai, quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Me ensina a vencer tantos empecilhos E acreditar no certo até o fim E a força da verdade ainda apare Do jeito que valia lá de onde eu vim